É isso aí ó, menino Gé de Limeira, vamos acompanhar aqui, bom dia a todos, hoje já teve soltura aí de meia tonelada de tilápia, daqui a pouquinho a escultura mariana tá na área também, tem mais meia tonelada E vamos acompanhar aqui ó, a pancada desse menino aqui, é isso aí ó Agradecer a galera, vai chegando aí, é isso aí ó, fazendo o trabalho, hoje com soltura aí de uma tonelada aí de tilápia, sendo que meia tonelada já veio logo na parte da manhã, seis horas Vamos lá, por pedão, vamos lá né Gé É, pra cima delas, é isso aí ó Vixe bom, é isso aí ó Acompanhar aqui É ó Olha que patinha bonita, lambaria que vai pra, vai pro Passaguá Olha isso aí É, isso aí ó, bonita patinha, olha isso aí É de dar gosto hein galerinha Bonita patinha ó Parabéns Gé Obrigado Vamos pra cima hein É isso aí ó Boa Obrigado.